Vamos pro carne judiaí, horário de almoço, acabei de bater um bandecão aqui, mas a novidade é isso aqui hein, tá vendo o trucadinho aqui ó, pelo tamanho da roda como que é diferenciado ó, o cubo, esse aqui eu não sou especialista do assunto, mas esse aqui já nasceu trucado de fábrica. Batarinha dele aqui, pega 8 mil quilos hein, carrega peso hein, ó o que que é ó, tá dando pra ver aí, um 1114, é galerinha, filmando aqui porque é difícil ver né, a gente sabe que tem esse 1114, saiu de fábrica trucadinho e parece que ele é guincho, por causa desses giroflex aqui ó. Aí tá aqui, não sei se o pessoal tá almoçando ali, olha ó, 1114, mercedinha, os mercedeiros de plantão aí que gostam. Olha ó, eu tô filmando aqui, acho que dá pra ver melhor, olha o cubo como que é, é diferente esse cubo né, tá dando pra vocês verem aí, olha como que é. Ele é um caminhão guincho, eu acho que é caminhão guincho, não tá dando pra ver direito aqui, deixa eu ver se tem alguma. Se essa plataforma aqui levanta, se tem algum sistema aqui, não, não levanta não. Tem uma bolsa de ar aqui, eu não sei não, mas eu acho que é caminhão guincho. Sabe né, aqueles caminhão guincho de luxo, que não pode pegar só, a gente que é pobrezinho, a gente batalha tanto pra comprar um carro zero, aí tem que levar na revisão. Lá né, pra fazer a revisão, a gente mesmo leva. Agora ó, os bacana não, os bacana contratam os caminhãozinhos tipo desse aqui assim ó, ou a própria concessionária, não sei dizer. Eles vão lá buscar pra fazer a revisão, depois leva de novo na casa do cliente. Um dia a gente chega lá né não, só registrando aqui ó, não sei se tá ficando legal, porque aí o sol tá bem. Beleza, até tirar uma foto aqui. Tudo de bom. Tchau.